A Prefeitura de Viçosa quer implantar projeto de integração de frangos. Um projeto de integração de frangos deverá ser implantado ainda neste semestre em Viçosa e promete beneficiar 40 famílias da região do Vale do Paraíba com a criação de 5 mil aves. Estamos com grandes projetos para a agricultura familiar. Em um deles, a gente está tendo um foco especial, que é o sistema de integração de frango. Para o pequeno produtor, onde nós já conseguimos o grande parceiro, que é o integrador, o nosso Jaime Júnior aqui, da grande Assabalangar. E assim, eu fico muito seguro, porque a gente vai levar essa condição ao pequeno, em parceria com o governo do estado, o governo vai doar os galpões e o produtor só vai entrar com a mão de obra familiar. Então, assim, isso vai dar uma guinada na economia de Viçosa e uma alavancada na agricultura familiar, sem dúvida nenhuma. Em parceria com a empresa Assabalangar, o sistema de integração vai funcionar com a doação de pintos de um dia e insumos. O pensamento da gestão municipal é a construção de galpões de 5 mil aves. Esses galpões vão ser incentivados, vão ser doados pelo governo do estado de Alagoas e a gente entraria como empresa integradora, fornecendo os insumos, desde o pintinho de um dia até a ração e fazendo a comercialização desses animais. Então, esse é o regime de integração. O proprietário, ele receberia uma remuneração por ave alojada e de acordo com os resultados alcançados na criação. A iniciativa conta com o apoio do governo do estado na doação de 40 galpões e do presidente da cooperativa Pindorama, Cléssio Santos. O setor avícola é o setor que mais foi penalizado ao longo desses últimos 15 anos e exatamente pela própria desorganização dele. Então, nós enxergamos que é uma atividade bastante interessante para o pequeno produtor quando ele tem por trás um integrador responsável, consciente e preparado para isso. Conversamos com o produtor local, que hoje é o maior produtor de frango de Alagoas, que é o nosso Jaime, através da empresa Sabalangá. Ele topou o desafio. Levamos esse projeto para o governador Renan Filho. Ele ficou totalmente empenhado e entendeu que esse é um caminho para a gente gerar de forma rápida e objetiva renda e dignidade para o pequeno produtor rural. Então, há um projeto para 40 galpões agora, para acontecerem agora nesse primeiro semestre, e que a partir desses 40 galpões, cada galpão desses de 5 mil frangos, e cada galpão desses para uma família, a gente passe, de fato, a desenvolver a avicultura de forma consistente, não só em Viçosa, mas em todo o Vale do Paraíba. Então, Viçosa está dando um passo importante para ir buscando verdadeiramente uma nova matriz econômica para o seu povo, para os seus produtores.